Foi no baile de favela que eu vi ela jogando rabetão pro ar Foi no baile do mandela que eu vi ela jogar devagar pra provocar Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar catuca, dão, dão Bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar com pressão, pressão Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar catuca, dão, dão, dão Bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar, bota, 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 com pressão Dão, bota a mão no chão, 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 empinei esse rabetão Dão, dão, tá gostosão, sarra na peça de montão Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catucadão Dão, bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catucadão Catucadão, catucadão, bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, 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 empinei esse rabetão Dão, dão, tá gostosão, sarra na peça de montão Dão, bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te dar catucadão